E aí galera, quem que tá falando é o Luiz, um canal de uma correria E nessa quinta-feira, como é de costume, toda quinta-feira eu posto vídeo de comparação de jogos aqui no canal Vai ser Transform The Gamer vs Transform Battlegrounds Se você não é inscrito ainda, se inscreva para você não perder essa comparação É nessa quinta-feira, e hoje vamos falar de especulações do jogo da PSN Play de novembro É isso mesmo, antes de começar o vídeo já desse celular, compartilha e inscreva-se E essa fonte deu quatro tipos de rumores, eles são O primeiro jogo é Monster Hunter World É um jogo de RPG de ação do mundo aberto, jogado a partir de uma perspectiva de terceira pessoa Semelhante aos jogos anteriores da série O jogador assume o papel de um personagem criado pelo jogador que viaja para o novo mundo Uma massa de terra despovoada cheia de monstros Para se juntar com missão de pesquisa que estuda a terra a partir de sua base de comando central de Astera O segundo jogo da especulação é No Man's Sky É um jogo de ficção científica com elementos de aventura e sobrevivência Desenvolvido e publicado pelo estúdio independente Hello Games O objetivo do jogo é chegar ao centro da galáxia que demora cerca de 40 a 120 horas para o jogador chegar O título tornou-se um dos games mais aguardados naquela época Por oferecer uma proposta incrivelmente ambiciosa Com nada menos nada mais que milhões de planetas a serem explorados O terceiro que realmente eu queria mesmo que desse, mas é uma especulação É o Overwatch O Overwatch possui um combate de equipe com dois times rivais composto de seis jogadores cada Os jogadores podem escolher um dos vários heróis, cada um com suas próprias habilidades e funções de classe As três funções principais de personagens incluem Personagem ofensiva, que em sua grande maioria possui alta velocidade de ataque Personagem de suporte, que fornece buffs e debuffs para seus aliados e inimigos respectivamente Como cura ou alteração na velocidade de movimento E por último um personagem de tanque, que tem uma grande quantidade de armadura e pontos de vida Para resistirem a ataques e atrair o fogo inimigo para longe dos seus companheiros Pessoal, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, ok? E por último da lista de especulação é A história do jogo consiste na fuga de dois adolescentes que fogem de casa por causa dos seus pais autoritários E a partir daí, Yerni e seu amigo, os bonecos de lã que os jogadores terão que controlar Terão a função de ajudar e auxiliar os jovens fugitivos durante a sua jornada Mas com o objetivo de não serem matados pelos personagens Então esse foi o vídeo de hoje, galera Se eu fosse chutar, qual jogo chutaria? Eu queria muito que fosse Overwatch Como de costume a PS Plus sempre dá dois jogos de graça É o Overwatch e o Elan 2 Nessas especulações, lógico, né? O que vocês acharam das especulações de jogos? Qual jogo que vocês chutaria? Comente aí embaixo Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe Até!